Madrugada em Goiânia, o trânsito intenso dos horários de pico é substituído pelo silêncio e a tranquilidade. Assim também acontece nos prédios públicos. Não tem fila, nem reclamação e correria. Mas algo chama atenção atrás das árvores. Esse é o Tribunal de Justiça de Goiás, que fica na região central da capital. Dá para ver algumas salas com luzes acesas, um desperdício de energia no principal órgão público do Judiciário Estadual. E o caso não é isolado. A situação se repete na sede do Poder Executivo Municipal. Esse aqui é o Passo Municipal. O local é bem grande. A maior parte das secretarias ligadas à Prefeitura fica aqui. Só que, pelo visto, os servidores públicos parecem não estarem lembrando de algo bem simples e extremamente importante, que é apagar as luzes do local de trabalho. A gente percebe, por exemplo, ali no fundo. São dois andares. E todas as salas, sem exceção, estão com as luzes acesas. Em outros pontos do prédio, a situação é a mesma. São várias salas e corredores com luzes acesas, sem servidores em horário de expediente. Lembrando que esse é o local de trabalho do prefeito da capital e deveria ser exemplo de economia do dinheiro público.